O protocolo de investigação de transição vertical é um documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e é um documento norteador para a criação dos comitês de investigação de transição vertical. Ele contém estratégias de implementação dos comitês e os protocolos propriamente ditos de transição vertical, de HIV e sífilis. Porque a ideia do comitê é identificar as falhas, identificar as lacunas, mapear os problemas e os membros do comitê têm que dar uma devolutiva aos gestores, aos profissionais de saúde que estão nos municípios para que possam reverter qualquer problema que tenha ocorrido no pré-natal, no parto, no puerpério. É importante que os representantes dos estados e municípios de vigilância que vieram para essa reunião, assim como os representantes dos COSEMES, voltem para suas localidades com o compromisso de mobilizar seus pares para criarem e implementarem os comitês de investigação de transição vertical de HIV e sífilis visando essa prevenção da sífilis congênita e da transição vertical de HIV.